E aí, salve, salve, rapaziada, hoje eu tava gravando um desafio aqui com o meu amigo aqui Que a gente não pode encostar na cor laranja E se a gente encostar o vídeo acaba E é isso aí, eu vou voltar aqui quando eu tiver na partida Já deixa o like e se inscreve no canal Bora lá, rapaziada Bora lá, rapaziada Já tamo aqui escolhendo o mapa aqui, né Vamos ver o mapa que vai cair agora Espero que não caia o mapa que tem laranja E tá bom É amarelo Essa laranja ali na frente só É só a gente ir pela amarela É, vixi, largou a internet Voltou, voltou, voltou Tinha largado Vambora Ó, esse daqui é laranja, então eu não posso cair Porque lá embaixo é laranja, olha lá Então tá Calma Passei e não encostei No laranja Meu Deus Eita É, rapaziada Eu volto quando eu tiver escolhendo É Rapaziada Eu volto quando eu tiver escolhendo o mapa aqui Espero que o Pituca aqui consiga passar E aí, rapaziada Tá escolhendo o mapa aqui agora Vamos ver o mapa que vai cair Tá Hum Não fica muito, tipo, colocando pra Tipo, pra Stop, né Colocar stop Senão 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 Seu vídeo vai ficar muito Muito curto Então Calma, calma É amarelo, é amarelo É amarelo É amarelo Ali na frente já é laranja Então vai ter que ir pela corda Pega o pezinho Pega o pezinho aí, ó Ah, tá bom Aqui, ó E a laranja onde o bote pisou, aí, ó Por aqui, ó Passei Tô te vendo Boa Vamos ver os bote aqui, né Vai demorar um pouquinho Ih, acabou Acabou, acabou Bora ver o mapa agora Que vai cair Espero que caia block dash, né Cai block dash Eu vou ficar muito feliz Ah Tá bom, tá bom Eu acho que é Não Onde é que é cor de pele Eu acho que é aquele Esse tronco aqui é laranja Eu voltei do começo Mentira Sério É marrom, é marrom Agora que eu vi É Não sei agora Eu acho Que é marrom Vi Mas vou deixar assim Daí Vamos pra próxima partida Vamos lá, rapaziada Vamos ver o mapa que vai cair aqui Gelo Gelo Não Gelo Caraca, acertei Sim Ai, olha o laranja Não dá É, eu vou passar sem encostar Esse aqui é amarelo O que é que é a laranja O que é que é a laranja É só não ir rápido É só não ir rápido Calma, calma Vou conseguir, ó Vou conseguir, ó E agora? Ah, é Por trás Por trás Por trás Passei Bora pro próximo mapa Bora lá, rapaziada Vamos ver o mapa aqui Vou treinar a burla Vou treinar a burla Eu também, eu também Vou treinar a burla do cantinho Primeiro do cantinho Do cantinho Do cantinho Do cantinho Do cantinho Calma, calma, calma Aí, ó Passei do cantinho aqui, ó Consegui fazer do cantinho aqui, ó Vamos ver, vamos ver Ah, eu vou fazer essa daí Eu vou fazer essa daí Calma aí, calma aí Essa daqui, essa daqui é boa Essa daqui também dá Calma, vou passar pelo canto aqui, ó Essa daqui eu vou Essa daqui eu vou Errei Eu não consegui Rapaziada, vamos ver se ele Vamos ver se ele vai conseguir ganhar Ele vai, né Mas bora lá Ih, caiu o virião Dando aqui pra ele Aqui, rapaziada Vai ser fácil De ele ganhar Vai Mostra as burlas aí Galera do vídeo aí Tá te vendo Vai ter que mostrar As habilidades supremas Boa Espera, vai Gê, gê O cara até brinca É isso aí, rapaziada Agora bora Pro próximo mapa Bora lá, rapaziada Vamos ver o mapa Que vai cair aqui Vixe Que tem muito laranja Ali, aqui pelo começo Aqui Eu vou ir pelo canto aqui, ó Não encostei Não encostei Isso aqui é laranja Calma aí Calma É Eu fui pelo lado do laranja Eu encostei sem querer Rapaziada Então acho que irá Você tem mais uma chance Ah, vai Ah, mano Não, 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 não Consegui Ai É Agora eu não sei Se aquilo ali Merece uma segunda chance Ou não Ixi Viu aí Você encostando, hein Caiu Mas depois que termina assim Não vale não, vai Bora pro próximo mapa Bora pra... É Mas se eu por dessa Mas se eu encostar Mas se eu encostar agora Já finalizo mesmo Agora vamos esperar os botes aqui passar, né Porque vai demorar Vambora Bora lá, rapaziada Vamos ver o mapa aqui Espero cair o mapa bom Opa, pode se cair o bloco É meio branco É branco, na verdade Ai Lembrando que não pode encostar nas skins também É É Eu vou ir por aqui, então Vou ir por aqui, então Pelo meio aqui, ó Nossa Calma Calma, calma Aqui é Vou tentar fazer a bola me terminar Deu ruim Quase Vambora Eu não terminei Como assim? Te puxei da vitória Me espera que tem Metela aí Metela aí, ó Eu tô querendo Oxi Ah, velho Não, não pode errar esse soco, não Pior que você já passou, né Ó, vai te levar Tchau Bora Rapaziada Rapaziada Do meu jogo Que tô sozinho Da partida, mano Ah, rapaziada Acho que eu vou ter que Cerrar esse vídeo por aqui E Ah Tchau.